Antes eu pensava que a vida era só zungando E o tempo foi passando e o vazio foi aumentando É o WELL Assuma ioi-yo, Assuma ioi-yo, Assuma ioi-yo Give it nice, give it nice Assuma, Assuma ioi-yo, Assuma ioi-yo Assuma ioi-yo, Assuma ioi-yo, Assuma ioi-yo Assuma ioi-yo, Assuma ioi-yo Regresso sempre com novidade e expondo sempre as publicidades Algumas me caro por esfrir-se, mostram vaidade Ficam malay que foi mocidade, mas não invado a privacidade Criaturas que fazem barulho merecem viver dentro de um rulho Por volta a bestialidade não igualam minha capacidade Estou no campo de batalha, vejo bem esta bijuntária Mano se espame, pode ser-te uma verdade No futuro eu recrutei, grandes cenas que já passei No tempo do clave já cansei Calado o chave como a like, como o flow e o meu sotaque Meu futuro é mesmo brinado e cobre os bailarinos Causa pânico, se tu gostas, me acreditas Tu respeitas as minhas crizas e vejo se você não imitas Desta vez venho abertamente, não tenho armas insurgentes Podem ser fixe nem abespeamento, porque nem todos que estão abertos Eu sou a onda do mar, estou preparado para abertumar Não faço um barulho antes da hora Vou começar a armar a suora, depois vão contar a minha história Tudo por mim é mesmo normal, ressentir o meu clima atroficado O meu esbalanço é que viscui a quem confira uma som e salasluia Só 100% de bravura Só 100% de bravura Assumado, assumai oio 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 Muitas pessoas já me mentiram As minhas lágrimas caíram E formou-te como um rio Só quem beberá também desta água Sentirá mesmo a dor que eu sinto Não, não minto Vou começar tudo de novo para gravar Este povo maravilhoso Muitos se arrumaram em termos E perderam a vida pelo goso Mas eu continuo bem Pelo meu estado gaseoso Tanto pobre pra que será que eu não posso mais fazer Assino hoje é Andy na terra nova Capacóvia que está convencer Por distanciar e para mexer Negres Tantoним Justo Tanto O O O O O O